Quando vi você passar, nem sequer imaginei que fosse me apaixonar. Ninguém amou com meu almei. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried. I see the one in your blue eyes. Baby, se você me quisesse, como eu me quero, e ficasse comigo. Baby, se você me quisesse, como eu quero. Baby, se você me quisesse, como eu quero. Encontrar a minha paz. Nem eu mesmo sei porquê. Cada vez me quero mais. Baby, se você me quisesse, como eu quero. 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 Baby, se você me quisesse.